Olá, meus alunos! Tudo bom com vocês? Espero que sim, hein? Nesta aula, vamos aprender uma outra parlenda. Lembra que na aula passada, nós aprendemos a parlenda da galinha marronzinha? Nesta aula, vai ser uma outra parlenda. Vai ser a parlenda do peixinho. Vocês já ouviram falar? Ela é assim, o professor vai cantar para vocês. Fui passar na pinguelinha, chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram? Que cheirinho de chulé! Essa parlenda, o professor vai explicar para vocês. Estava lá, passando na pinguelinha. Para quem não sabe, a pinguelinha é uma ponte estreita que não tem corrimão. Então, você não tem onde se segurar. Você passa somente em uma pontezinha de madeira por cima de um riacho. Então, é assim, ó. Fui passar na pinguelinha, chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram. Que cheirinho de chulé! Entenderam, turma? Então, nesta aula, nós vamos fazer o peixinho e fazer todo o cenário da parlenda, tá bom? O peixinho vai ser por meio de dobradura. Segue o passo a passo que o professor deixou para vocês aí. E para esta atividade, vamos precisar de um quadrado de papel, lápis de cor, criatividade e uma folha sulfite, ou qualquer folha branca para fazer o fundo da parlenda. Vamos pegar o quadrado e dobrá-lo na diagonal, formando um triângulo. Vamos utilizar o triângulo virado para baixo. Pegar as pontas de cima e dobrar a direção à ponta de baixo. Assim, ó. Pegar outra ponta também. Dobrar certinho para baixo. Ele vai formar uma pipa. Com esta pipa feita, vamos pegar as pontas de baixo, que ficam para cima, assim, ó. E puxar um pouquinho na diagonal para cima. Lembra das dobras, fazer bem forte para ela ficar, tá? Puxando para cima, temos o nosso peixe pronto. Ó, podemos fazer o rostinho dele já. E depois decorá-lo do jeito que você quiser. E aí, turma! Eu estou aqui com o meu peixe concluído. Agora nós vamos colorir o peixe bem bonito, bem detalhadinho, com calma, tá, turma? E vamos utilizar a folha sulfite. Quem não tem folha sulfite, pode utilizar a folha do caderno de artes, caderno de linha também. Se tem uma folha que utilizou esse lado, e esse lado está em branco, pode utilizar também, tá bom, turma? E nesta folha, vamos desenhar a parlenda. Que é uma pinguelinha, com um riacho embaixo, e o chinelo que caiu da pinguelinha e está lá no rio. E vamos colar o peixe, os peixes, se quiser fazer mais de um peixe também. Os peixes reclamando do cheirinho de chuleque que ficou na água. Turma, estou com o meu desenho finalizado. Fiz todos os acabamentos, os detalhes, pintei tudo bem bonitinho para vocês. E olhem como ficou. A pinguelinha, fiz o chinelinho aqui caído no rio, e fiz três peixes reclamando do cheirinho de chuleque que ficou na água. Fiz o cenário todo bem bonito, e deixei a margem, ó. E agora o professor quer ver como ficou a sua atividade. Então coloque o seu desenho em uma bancada, pegue seu celular, e tire uma foto de cima, assim, ó. Tente evitar as luzes na lateral para tampar o desenho, tá? Fico aguardando o desenho de vocês lá na plataforma de estudos. Tchau, turma, e até a próxima videoaula.